Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí galera Vim aqui mostrar pra vocês que eu tava um pouco sumido aí do canal, que meu celular deu bug Ele parou de funcionar, agora eu tô com esse outro aqui, a imagem não sei se vai ser tão boa assim como o anterior Mas tô aqui pra mostrar pra vocês a autorização do barco Então galera, como vocês podem ver, eu dei uma sumida e eu parei os projetinhos nele Mas o que acontece, essa parte de cima aqui galera, eu deixei o barco em cima da cama Que eu tava fazendo alguns detalhes aí dentro de fiação e aí eu fui me levantar Nisso que eu me levantei o barco virou e caiu galera, a parte de cima saiu Não deu pra mim refazer aí a parte de cima, porque senão ia dar muito trabalho E eu acabei deixando ele com dois convés só Como vocês podem ver, ficou algumas marcas aqui galera Mas tá perfeitinho o barquinho, tá, continuou bem Bonzão mesmo Aí o que acontece galera, o que eu vou fazer, eu vou comprar um motor de roçadeira pra ele O motor de roçadeira, vou tentar adaptar lá, ele vai ficar mais ou menos aqui nesse meio Vou colocar o motor de roçadeira nele, vou tentar botar aí o controle remoto Foi só isso mesmo que aconteceu aí no terceiro convés Tive que retirar ele porque ficou muito destruído mesmo, ele quebrou Ele virou com uma força, ainda mais que tava com as duas baterias dentro dele Aí eu tive que tirar mesmo Aqui galera, como vocês podem ver Eu consegui, eu consegui já uma Um pouco difícil de tirar Eu já consegui uma bateria pra ele Aí eu carrego aqui com a fonte de notebook A bateria é com a mesma voltagem, um pouco mais Gig de riga Né galera, ainda vou fazer os detalhes Dei uma pintura aí, ainda falta acabar Esses detalhezinhos aí que ainda vou fazer Tipo as portas Aqui a grade pra não O passageiro não cair daí de dentro E é isso galera Esse é o vídeo aí que eu Tava querendo gravar pra vocês A atualização do barco Tô querendo fazer vídeo aqui no canal Trazer vídeo aqui no canal pra vocês Vídeos de pesca Eu vou ver direitinho aí Pra começar a gravar os vídeos de pesca Que é mais uma coisa que eu gosto de fazer E tentar levar também o bichão aqui Quando eu comprar o motor No mercado livre Eu vou mostrar todas as adaptações que eu vou fazer Pra tá botando O eixo Tudinho nele Beleza? Desde já galera Eu peço pra vocês se inscreverem no canal Isso me incentiva bastante Eu procurei trazer esse vídeo aqui Porque eu vi que subiu Os inscritos no canal Tava com Duzentos e Duzentos e quatro Tô com Duzentos e setenta Duzentos e sessenta Não sei direito Mas Isso é um incentivo galera Pra mim não parar Pra mim cada vez mais gravar pra vocês Desde já Deixe seu like Deixe nos comentários aí Algumas ideias também Que vocês querem que eu traga pro canal E é isso aí galera Tamo junto Duzentos e setenta